A CIDADE NO BRASIL Fique pequenininha na minha canção Senhorinha levada batendo palminha Fingindo assustada do bicho papão Menininha, que graça é você Uma coisinha assim Começando a viver Fique assim, meu amor, sem crescer Porque o mundo é ruim, é ruim E você vai sofrer de repente Uma desilusão Porque a vida é somente Seu bicho papão Fique assim, fique assim Sempre assim E se lembre de mim Pelas coisas que eu dei E também não se esqueça de mim Quando você souber Enfim de tudo que eu Amém A CIDADE NO BRASIL Menininha, que graça é você Uma coisinha assim Começando a viver Fique assim, meu amor Sem crescer Porque o mundo é ruim É ruim E você vai sofrer de repente Uma desilusão Porque a vida é somente Seu bicho papão Fique assim, meu amor Fique assim, meu amor Fique assim, meu amor Sempre assim E se lembre de mim Pelas coisas que eu dei E também não se esqueça de mim Quando você souber Enfim de tudo que eu Amém